De volta com os destaques policiais. A gente dá uma respirada, daqui a pouco tem mais, olha lá. Na manhã dessa segunda-feira, quase 4 quilos de entorpecentes foram encontrados, jogados no meio da rodovia em Teoflotone. Ó, a apreensão foi registrada na BR-116 pela Polícia Rodoviária Federal. Fantone Pesso e Vitor Cui foram até o local e, claro, trouxeram os detalhes. Me conta aí, Fantone. Você que é usuário das rodovias no Brasil tem mais ou menos ideia do que possa ser encontrado sobre a pista? Vamos lá, vamos relembrar alguma coisa. Calota de veículo, pedaço de veículo, pedaço de pneu, mais bambus, galho de árvore. Mas a PRF foi acionada para um encontro inusitado de material. Vou conversar com o PRF Elismar. Elismar, o que foi encontrado sobre a pista da BR-116 aqui em Teoflotone? Bem, a princípio houve uma ligação no telefone do Novinho com o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. O usuário informando que no quilômetro 264 da BR-116, localizado ali entre Teoflotone e Mucurizim, que haviam três tablets jogados ao chão e tudo indicaria que seria uma substância parecida com maconha. Diante da informação, a viatura, a equipe de plantão, deslocou até o local e realmente constatou-se que haviam três tablets jogados ao chão e com substâncias semelhantes à maconha. Esse material, então, foi recolhido pela equipe e encaminhado à Polícia Judiciária para tomar as providências legais. Você já tinha tomado conhecimento da situação como essa aqui na região? Essa ocorrência foi uma ocorrência ilusitada, né? Não é toda vez que a gente depara com esse tipo de ocorrência. No tempo que eu estou trabalhando na Polícia Rodoviária, nunca deparei com esse tipo de ocorrência. É como você disse, a gente depara aí no acostamento com pedaços de pneus, que é solta dos veículos de carga principalmente, bambus cair sobre a pista, que é a rotina da gente, né? Principalmente no período de voos, né? Cair sobre a pista do rolamento, principalmente no acostamento. Mas agora, encontrar substâncias, maconha ou qualquer outro tipo de droga, realmente é diferente. É uma ocorrência ilusitada. Olha, Ismar, até mesmo para orientar as pessoas, ao deparar com uma situação como essa, O que a pessoa tem que fazer? Ligar ou pegar o material e levar para a polícia? Não, a pessoa, o correto seria a pessoa não tocar no material, né? É porque pode haver digitais naquele material, aí a polícia chegando ao local faz o recolhimento correto, né? Daquele material e encaminha para a polícia judiciária. Esse material possivelmente passará por perícia, né? Para tentar localizar aí uma possível digital nesse produto. Agradecer ao PRF, a Elismã Pereira do Santos. Aí, Nicomédi, essa última pergunta eu fiz, porque você já imaginou, aí o cidadão, cheio de boa intenção, recolhe o material, ah, vou ali levar para a polícia. No meio do caminho, ele é abordado. E aí, como é que você fala? Não, encontrei ali e estava levando para o senhor. Meio complicado, né? Melhor seguir a orientação do policial rodoviário. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, Fantônia. A pessoa, Jairão, a pessoa acha. A droga na estrada, vai levar para entregar para a polícia? Não, tem que chamar. Ah, ué. E descai e fala, ó, que eu ouvi que é trelinho, não sei o que que é, não. Eu não ponho nem minha mão nisso. Você põe a mão, Josué, e leva para a polícia? Ah, não que você viu você fazendo assim? Você corre, né? É, liga, o Josué liga. É inteligente também.